A cidade de Monsenhor Gil está completando 56 anos na sexta-feira, mas a programação de aniversário já começou. Os moradores de Monsenhor Gil já estão acompanhando inaugurações e atividades também culturais. Estou ao lado do prefeito da cidade de Monsenhor Gil, que está aqui participando conosco do Jornal do Piauí, e fala a respeito desta programação. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, a programação, apesar do aniversário ser sexta, já está acontecendo, né? Sim, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todos os Monsenhor Gilenses. E nós iniciamos dia 1º, Jorge, é um mês inteiro de inauguração, é um mês inteiro de festa. Mas, na verdade, nossa cidade completa 56 anos na sexta-feira. Certo, sexta-feira é o dia em que a Monsenhor Gil torna-se emancipada. Na época era ligada com o município? Monsenhor Gil, antes era Natal, e me parece que São Pedro era Água Branca. É ali, era São Pedro, era São Pedro, Monsenhor Gil era São Pedro. Era São Pedro, e ela se emancipa 56 anos atrás. 56 anos atrás. Bom, e o que a cidade percebe nesses 56 anos de mudança após a emancipação? É, agora, na minha gestão, a gente tem crescido muito, muitas obras, agora mesmo vamos entregar um mês inteiro de obras, muita pavimentação. O sonho que era da nossa cidade era fazer uma ponte, que é a entrada de Monsenhor Gil, não sei se você conhece Monsenhor Gil. Sim, conheço. Então, a gente está fazendo a obra para dar à nossa cidade essa ponte, que é um sonho de mais de 50 anos na nossa comunidade lá, dessa ponte ser realizada. E agora nós vamos terminar ela e vamos entregar, graças a Deus, aos nossos conterrâneos. O senhor falou a respeito dessa programação que começou já. Já houve atividades no dia 1º? Já houve passeios ciclísticos? Como é que foi as atividades nesse mês? Pois é, a gente iniciou no dia 1º com a inauguração também de um posto de saúde que a gente fez numa comunidade goiabeira, que era um sonho também dessa comunidade, e entregamos lá um posto de saúde bacana, e aí a gente fez um passeio ciclístico. E aí todos os dias, hoje mesmo, nós vamos entregar um padroeiro de 3 metros e meio, que é uma doação lá da nossa deputada Jonaína. Jonaína vai estar doando esse santo lá para a cidade, através da nossa vereadora Eliane Moura. E aí já vamos fazer outra festa hoje à noite. Tem festa e por aí vai. Todos os dias tem, você vê aí a... A programação tem todo dia, tem atividade. É muito vasta. Tem todo dia, tem atividade. Todos os dias tem atividade. Aqui, nós tivemos na... Hoje, que é quarta-feira, vai ter entrega de... Exatamente, o que você está falando. Já houve a entrega dos enxovais? Já houve hoje de manhã, estou vindo de lá só para vir aqui. Depois dessa entrega. E aí tem a inauguração de pavimentação lá na Rua Brasília, no bairro Vila Rica. Sim, sim. A pavimentação está sendo parte importante nessa programação. Demais. A gente, Monsergeu, é uma cidade muito carente nesse lado de pavimentação, mas nós temos nos empenhado muito e feito muita pavimentação, tanto na cidade como também na zona rural. Amanhã vai ter ações sociais na Secretaria Municipal de Saúde e também vai ter entrega de quadra de futebol e material também. O esporte faz parte dessa história de Monsergeu. É, inclusive, lá a gente tem investido muito nesse lado de esporte, a gente acredita que é realmente uma coisa muito importante para os jovens, para tirar os jovens do descaminho. E a gente tem investido muito. É tanto que nosso Estado estava entregue lá, todo desarrumado, todo acabado. Nós terminamos de recuperar o Estado. Estamos entregando agora no aniversário da cidade. Vamos entregar um Estado novo no povoado, que é o meu povoado, onde eu nasci, Baixa Grande. E iniciamos hoje outro Estado, que é na região que gosta muito de futebol, da Cana Fístula. Nós estamos fazendo outro Estado lá. Então, nós temos, vamos inaugurar várias quadras também, que reformamos, tá? E nessa área de esporte, a gente tem andado muito lá no nosso município. Nós tivemos aí, nós vimos aí, inclusive, algumas imagens da cidade de Monsenhorgeu, que mostra exatamente um pouco dessa beleza que é Monsenhorgeu, né, prefeito? Queria que você falasse um pouquinho dessas imagens aí. Pois é, essa é a nossa cidade de Monsenhorgeu, uma cidade de 56 quilômetros daqui da capital. Uma cidade que, inclusive, está no roteiro turístico do Estado, né? Uma cidade que tem muita cor para se ver. É uma cidade muito bonita, uma cidade muito importante. E que a gente, sempre que está vindo, tem uma oportunidade aqui, inclusive, com vocês. Temos convidado aí, estava mostrando ali o Poço Azul, que é uma... Poço Azul. Poço Azul, é um banho que a gente tem lá, uma coisa espetacular. Você pode ver lá, realmente a imagem mostra que é azul mesmo, entendeu? Só você vê, não vê. Muita gente vai, nós temos, tem muita gente se deslocando da capital do Médio Parnaíba para conhecer. Temos também o Trem Riacho, que é muito ligado a Monsenhorgeu, é quatro de Monsenhorgeu, se confunde. Mas é muito pertinho de Monsenhorgeu, que as pessoas vão também, certo? E tem o Balneário, que no período chuvoso fica muito bacana para se tomar banho. Então vamos aproveitar e conhecer Monsenhorgeu. O período é o melhor possível. A cidade completa 56 anos na sexta-feira e com programação especial, cultural. Na sexta-feira, que é o dia mesmo do aniversário da cidade de Monsenhorgeu, já vai começar a cedinho com a alvorada, hasteamento de bandeira, festa para as crianças, show de palhaço. E tem entrega de ambulância, estádio de futebol, missa em ação de graças em homenagem ao aniversário do município e show popular com Tati Guel e João Veloso. Estarão lá, Tati Guel e João Veloso, lá no dia 6, aniversário de Monsenhorgeu. Aniversário de Monsenhorgeu. Estamos aqui exatamente, agradecer a você por a oportunidade de estar nos dando aqui, para estar convidando todo o Médio Parnaíba, né? A nossa capital, que geralmente vai, porque é muito próxima a estrada, está bacana, para ir até lá. E aí a gente está esperando a todos aí para fazer essa grande festa com a gente. Todo o Médio Parnaíba, inclusive nosso conterrâneo. E vão estar aqui no Teresina, onde estiveram, com certeza vão estar lá, brindando esse aniversário da nossa cidade. E aqui, Jorge, não deixar de agradecer nosso deputado Jorge Ano, que é ele que nos dá essa grande força para a gente estar fazendo. Geralmente, é que a gente faz uma festa dessa aí, mas o município, eu não gasto dinheiro com festa com o município, não. Se eu não conseguir banda, se o deputado nos mandar lá, a gente faz. Graças a Deus, a gente tem feito todos os eventos, mas a gente não gasta um centavo com banda. A gente só gasta na estrutura, na alimentação da banda, essas coisas que a gente faz com a prefeitura. Mas dinheiro mesmo do município, a gente não gasta com festa. Todo o dinheirozinho lá no município, a gente investe em obra. A gente tem feito muita coisa com o dinheiro do nosso município, com o dinheiro próprio, de arrecadação própria, mas do Fundo de Participação, exatamente por conta disso, que a gente segura ali com mão de ferro. Está certo? Então, assim, a gente está lá, de braço aberto. Espero que você vá. Toda vez me promete, nunca foi, mas estamos lá aguardando. Diremos, senhor. Vamos lá para a gente comemorar essa nossa festa lá, que realmente é uma festa muito bacana. Então, prefeito, obrigado por ter vindo. Valeu, obrigado. Obrigado pela participação. Boa tarde a todos.